Nesse vídeo os villagers roubaram tudo que eu tinha no Minecraft. Agora eles estão muito ricos e eu muito pobre. Eles têm dinheiro, carros, mansões e até iates. Eu fiquei sem nada e agora preciso recuperar tudo. Vou tentar invadir a vila, roubar o banco e até criar uma fonte dos desejos pra enganar os villagers e pegar o dinheiro deles. Será que nós vamos conseguir? Dessa vez eu vou esconder meu dinheiro na lua. Essa é a minha mansão de milhões no Minecraft. Eu tenho muito dinheiro. Dentro da mansão tem um quarto só pra eu guardar todo esse meu dinheiro. Ele é cheio de cofres seguros. Nossa, minhas aplicações em Bitcoin renderam muito. Olha só quantos Bitcoins eu tenho. Ai, minhas também, olha aqui, Yato. Olha só, muitos Bitcoins. Vai dar pra comprar mais mansões. E eu consegui render muito dinheiro também pra comprar um Yato, ó. Oh, um Yato? Enquanto isso, eu vou ir na minha jacuzzi tomar um banho. Ah, eu vou pegar minha Ferrari aqui e vou embora. Ah, boa. Ai, eu vou pegar meu Yato. Eu vou ficar um tempo na banheira da minha casa. Nossa, eu consegui comprar essa linda banheira. E eu vou ficar aqui só aproveitando. Ah, que lugar legal. Enquanto isso, a Muffin vai comprar o Yato e o Hutsu vai andar de Ferrari. Mas enquanto eu tava tomando banho, alguns invasores entraram na minha casa. Parece que eles sabem exatamente onde fica o cofre. E o pior é que o meu dinheiro tava todo espalhado pelo cofre. Os villagers começaram a quebrar todo o dinheiro e levar pra eles. Eles não deixaram nada de dinheiro pra mim. Então, levando tudo. Ah, acho que eu terminei de nadar. Ah, que belo dia. O que é aquilo? Villagers, eles invadiram minha casa. Ah, não. Eu vou atrás deles. Olha ali. Eles estão levando o cofre. Cada um tem o cofre na mão. Ah, não. Eu vou pegar eles. Volta aqui. Volta aqui com o meu cofre e o meu dinheiro. Eu vou pegar vocês. Ih, eles estão se separando. Pra que lado eu vou? Vou atrás desse. Vou atrás desse. Aqui. Cadê ele? Sumiu. O villager sumiu. Então, o outro. O outro tá lá. Eu vou pegar ele. Vem cá, villager. Vem cá. Ele foi pra trás dessa árvore. Cadê ele? Ele sumiu também. Os villagers roubaram meu dinheiro. E o pior é que eles não deixaram nada no cofre pra mim. Será que sobrou alguma coisa? Não. O cofre tá vazio. Não tem nada. Ai, eu tenho que contar isso pros meus amigos. Ah, que foi? Vocês também? Eles foram roubados. Eu perdi tudo. Eu não tenho mais nada. Você não tem de tudo. Eu não acredito. E agora? Eu tenho cofre. Levaram meu dinheiro todo. Não, calma. A gente vai recuperar. Eles estão desesperados. Todo mundo foi roubado. A gente perdeu todo o nosso dinheiro. Os villagers guardaram todo o nosso dinheiro em um cofre. Agora eles são muito ricos. A segurança do banco é muito fortificada. Os villagers nunca vão deixar eu recuperar meu dinheiro. Olha aquilo ali, galera. Olha que roiva. A vila tá cheia de veículos. Os villagers compraram tudo aquilo com meu dinheiro. E olha pra mim. Eu tô completamente acabado. Eu não tenho mais minha casa. Eu não tenho dinheiro mais pra tomar banho. Gastaram todo o meu dinheiro transformando as casas de madeira em casas de diamantes, esmeraldas e ouro. Enquanto isso, eu não tenho nada. Eu não tenho nem o que comer. Ah não, eu vou me vingar desses villagers. Eu vou pegar meu dinheiro de volta. Pra começar, eu acho que eu posso fazer uma picareta e quebrar esse ferro e levar esse ferro pra mim. Vai ser tudo meu. Com a madeira, eu fiz uma picareta e depois peguei pedra. E agora eu tenho uma picareta de pedra que dá pra pegar esse ferro aqui também. É tudo meu. Tudo meu, villagers. Vou levar isso pra casa. Eu não quero nem saber. Vocês me roubaram tudo que eu tinha e agora... Ah, um golem. Um golem tá vindo me atacar. Corre, corre desse golem. Eu vou pegar o quadriciclo. Vai, sobe nele. Liga, liga, liga. Ah, eu não tenho a chave. O villager veio me atacar. Ele sabe que eu ia roubar o quadriciclo dele. Nossa, a vila tá muito mais segura que antes. Mas eu tava vendo, eu tô começando a ficar com fome. Eu guardei aqui no meu inventário alguns carvões e uns bifes. Vamos assar eles nessa fornalha do ferreiro. É só abrir ela. Eu não consigo abrir essa fornalha. Ela não funciona. Será que tá trancada? Ah, que raiva. O que tem no baú desse ferreiro? Uh, tem mais ferro. Eu vou pegar tudo pra mim. Eles roubaram o meu cofre. Agora eu tô roubando o ferro deles. Ah, só que eu ainda preciso assar minha carne. Por que que essa fornalha não funciona? Explodi tudo. Que raiva. Além de me roubarem, os villagers ainda me trollaram. Ah, mas isso não vai ficar assim. Eu achei um pouco de combustível. E aqui tem um carro. Eu vou carregar esse carro aqui. E a gente vai entrar na casa de um villager disfarçado e pegar a chave dele. Tem esse golem ali, mas ele tá indo um pouco pra frente. Beleza, ele não vai me ver. E aqui na casa, olha ali. E a chave? Perfeito, é esse que eu tenho que pegar. Vai, pega. Ah, quebra essa esmeralda. Não, a esmeralda não quebra. O villager, o que você tá olhando? Ah, o villager viu eu roubando. Deu tudo errado, deu tudo errado. Pega a chave e vai embora. Pega a chave e vai embora. Entra no carro. Aqui, entra. Liga o motor. Vamos embora. Vamos embora. Vou passar por cima desse golem. Ah, eu vou fugir da vila. Olha, olha, olha o golem. Ele tá me perseguindo. Eu vou deixar ele pra trás. Ele nunca vai me pegar. Vamos ver cadê ele. Ih, ele entrou no quadriciclo. É a perseguição. Eu não consegui. Não consegui roubar o meu dinheiro. Ah, eu preciso fugir da vila. Olha, o golem ainda tá vindo atrás de mim. Ele quer muito me pegar. Ih, tem ainda um ogro. Vai, foge. Funciona, carro. Não, meu carro atolou. Meu carro ficou parado. Eu vou a pé agora. Eu preciso pensar outro jeito de pegar o meu dinheiro de volta. Não pode ser assim. Os villagers têm até um iate. E ele custa muito dinheiro. Sem contar que dentro dele também tem muita coisa guardada. Os villagers usam jet skis pra ir até o iate deles. Fazer festas muito caras. Galera, olha lá o que eu encontrei. Um iate. Mais uma coisa dos villagers. Eu preciso chegar mais perto e ver o que eles fazem dentro desse iate. E olha só, tem até jet skis pra chegar até ele. Eu vou pegar e jogar aqui na água. Agora dá pra subir no jet ski. E vamos ligar o motor dele. Olha os villagers bem felizes fazendo festa. Ah, não. Isso não vai ficar assim. Eu vou parar aqui atrás. E vou descer na festa deles também. Tem um golem aqui na frente, mas eu espero que ele me deixe passar. Ô, golem, cheguei na festa. Quê? Não, não posso entrar. Não posso. Ah, não, mas eu vou entrar igual. Não quero nem saber. Vou entrar nessa festa e eu vou pegar meu dinheiro de volta. Seus villagers que me roubaram. Por onde é que eu subo aqui? Será que é aqui? Vou subir aqui sim e esse golem não vai me impedir. Olha só, ele nem consegue passar aqui. Ele é muito alto. Muito bom. Ele tá quebrando. Ele tá quebrando pra chegar aqui. Não sai, golem. Sai, sai daí. Nossa, se o golem me acertar, ele me mata em um único golpe. Ai, 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 eu vou entrar aqui embaixo. Tem alguma coisa no meu dinheiro guardada. Não, não tem nada. Vou tentar sair por aqui. Ih, o golem tá vindo. O golem tá vindo. Eu vou por cima. Consegui entrar no iate. É a minha chance de tentar subir. Vamos quebrar isso. E vamos começar a colocar pedras pra subir. Sai, villager, sai. Você roubou meu dinheiro. Aí, quebra isso aqui também e sobe. Boa, boa. Cheguei a outro lado. O golem tá aqui. Ah, não. O golem tá quebrando todas as escadas pra eu não conseguir subir. Vamos por dentro antes que ele chegue. E agora eu vou quebrar esse quarto. Só que tem água em cima. Boa, boa. Agora eu posso subir. Ui, eu acho que eu consegui. Eu cheguei. Ah, aqui tem um monte de dinheiro que era meu. Ah, ah, ah. Eu vou pegar esse dinheiro de volta. E também deixa eu pegar esse cofre. Ah, eu não tô conseguindo. É muito pesado. Ah, mas o golem já tá aqui atrás. Ah, eu vou tentar dar a volta nele. Sai, golem, sai. Ah, ele me acertou. No iate não deu certo. No banco eu não consigo nem chegar perto. Olha só. Só chega perto. Os golems vêm me atacar. Eles sabem que eu quero roubar o dinheiro deles. Mas deve ter outro lugar que eu consigo me aproximar dos villagers. Vou pegar dinheiro. Ih, eles têm avião. Uh, eu acho que é minha chance. Eu vou roubar esse avião pra mim. Vou pegar ele. Ih, o golem tá vindo atrás. O golem tá vindo atrás. Entrou no avião. Decoala antes que ele consiga me pegar. Vai, avião. Rápido, foge desse golem. Olha o golem vindo lá atrás. Ah, eu vou dar a volta nele. Ih, o golem pulou. O golem pulou do avião. Não sei porquê. Deve ter dado um problema mecânico. Mas os villagers acharam que o banco ficou muito inseguro. Isso porque eu roubei vários veículos da vila. Eles decidiram mover o dinheiro de localização. Eles vão tirar desse banco e levar pra uma mansão segura. O banco da vila, a partir de agora, vai ficar vazio. Galera, já que eu não tô conseguindo pegar meu dinheiro de volta, eu tenho uma ideia pra conseguir dinheiro dos villagers. A gente vai construir uma fonte dos desejos. Eu vou fazer essa fonte igual a fonte da vila. Só que aí, diferente disso, ela vai ter um túnel aqui por baixo. Na frente da fonte dos desejos, a gente coloca um baú e uma placa dizendo, deixe seu desejo e jogue dinheiro para realizar. Aí! Aí a pessoa vai deixar o dinheiro aqui no baú e jogar o dinheiro. Só que, na verdade, essa fonte vai tá levando pra um túnel. Vamos cavar bem fundo. Eu acho que eu vou ter que colocar magma aqui embaixo pra puxar todo item que cair. Agora aqui em cima, a gente coloca água. E se eu jogar um item, por exemplo, esse aqui, ele cai direto. Galera, isso aqui é perfeito. Vamos jogar outro item e caiu também. Aí todos os itens são puxados pra cá. E eles são levados pra esse corredor. Esse corredor é um túnel. Ele vai até um lugar onde eu vou ficar só pegando o dinheiro. Vamos cavar até a água parar de fluir, que eu acho que é mais ou menos ali. E agora eu cavo uma escadinha pra cima, só pra eu ter uma rota de fuga. E a gente pode colocar alçapões pra eu esconder tudo. Aí, coloquei esse aqui errado. Ah, é. Alçapão. Pra finalizar, a gente quebra aqui, coloca dois baús e quebra aqui atrás deles. Pra colocar dois funis. Um funil aqui e outro aqui. Quando alguém jogar dinheiro, o dinheiro vai cair nos funis. Vamos esperar jogar em dinheiro. Galera, eu vou ficar escondidinho aqui, só observando a fonte e esperando a nossa primeira vítima. A primeira vítima provavelmente vai ser o villager. Olha só, ele já tá lá. Ele tá lendo ali a plaquinha e ele vai escrever o desejo dele ali no livro e pena. Qual será que é o desejo desse villager? Aí, tá colocando no baú. E agora ele tem que jogar o dinheiro pro desejo se realizar. Jogou, vai. Aí, tá jogando dinheiro, muito bom. Uh, olha quanto dinheiro ele tá jogando. Galera, ele é muito rico. Ih, agora ele tá esperando só o pedido ser realizado. Galera, o villager tá indo embora. Vamos ver o que ele pediu na fonte dos desejos. Esse aqui é o livro, tá escrito xixi. Não quero mais fazer xixi na cama. Ah, não. O villager faz xixi na cama. E aí, vocês também fazem xixi na cama? Se sim, digam aí nos comentários que sim. Quero ver. Duvido alguém botar xixi nos comentários. Vamos lá. Vamos ver quanto dinheiro ele deixou. Villager, olha só. Um dinheiro até saiu aqui. E o resto tá nos baús. Nossa, 10 dinheiros. Uh, eu tô conseguindo dinheiro muito fácil. E assim isso se repetiu com muitos villagers. Eles ficaram jogando muito dinheiro na minha fonte. Até jogadores vieram na fonte e começaram a jogar dinheiro e fazer pedidos. Uh, uh, uh. É muito dinheiro. É muito dinheiro que eu tô pegando nessa fonte dos desejos. A gente vai ficar muito rico com fonte dos desejos. Vamos agora sair que eu tenho mais coisas pra fazer. Deixa eu abrir esses alçapões. O que é isso? Um golem. O golem me matou e pegou todo o meu dinheiro. Eu encontrei também a mansão dos villagers. Um lugar muito bem protegido, construído só com esmeraldas. Todas essas esmeraldas já estiveram na minha casa. Até que um dia os villagers pegaram elas pra eles. Galera, olha a casa dos villagers. Olha o tamanho disso. É muito grande. Mas felizmente eu fiz uma espada de ferro. Ai, 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 ai. Já tem um daqueles monstrão indo me atacar. Um Avenger Villager. Sai. Nossa, ele dá muito dano. Ele dá muito dano. Corre. Corre dele. Aqui, vem pra longe. Vem pra longe. E eu não vou deixar ele me acertar. Toma, ataque. Ah! Talvez seja mais inteligente eu usar flechas. Com o arco eu consigo atacar ele de longe e é um pouco melhor. Aí, toma flechada. Flechada, bicho. Se ele chegar perto de mim, ele me acerta. Toma. Ai, não, 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 não. Vai pra trás, vai pra trás, vai pra água. Aí, flechada nele. Flechada. Receba a flechada. Nossa, ele tem muita vida. Isso que é o pior. E se ele me ataca, eu tenho tão pouca vida que ele me mata em dois golpes. Quase. Matei, matei. Consegui, matei o primeiro. Vamos pro próximo. Olha ali. Tem vários villagers armados na frente da casa. Eles estão só esperando. Ai, ai, ai. Mas aí vem esse cachorrinho deles. Porque logo o cachorrinho, ele me dá muito dano. Toma flechada, cachorrinho. Flechada. Ai, os outros estão tentando acertar flechada em mim. Toma, Avenger. Vai atacar eles. Boa, boa, consegui. Vamos dar a volta e vir por aqui. Eu acho que eu consigo entrar na casa sem nenhum segurança perceber. Entrei. Eu tô na academia da casa. Vamos explorar o que tem dentro dessa casa. Provavelmente o villager que roubou meu dinheiro deve estar aqui. Será que é esse? Olha lá ele. Ele tá correndo de mim. Volta aqui, seu villager. Volta aqui. Eu preciso descobrir onde é o cofre dele. Que estranho. Tá tudo cheio de terra aqui dentro. Eu descobri que a mansão villager é um local extremamente confuso. Isso porque eles escondem alguns segredos nela. Pra onde que foi esse villager? Eu não tô mais ouvindo ele. Ele simplesmente sumiu. A única coisa que eu encontrei foram alguns dinheiros. Nada perto do que eu tinha antes. Esses quadros estão meio suspeitos. Será que tem alguma coisa atrás deles? Uma passagem secreta. Olha só, deixa quebrar essa escada. Ela parece que leva pra algum lugar. Sai escada, sai daí. Ai, e agora eu consigo subir do que parece ser um cofre. É um lugar secreto da mansão. E tá aqui todo o meu dinheiro. Encontrei, finalmente encontrei o dinheiro que os villagers pegaram de mim. Eu vou quebrar tudo isso e vou levar. Mas o villager dono da mansão avisou o segurança golem dele. E esse segurança começou a me procurar. Vamos lá, a gente tá quase pegando todo o dinheiro. Só que eu tô ouvindo um barulho de passos. Um barulho estranho. Que barulho é esse? De onde tá vindo? Ah, eu não sei. Eu só sei que eu vou botar todo esse dinheiro na shulker. Vamos tirar a pólvora e colocar o dinheiro. E aí a gente quebra a shulker e leva ela junto com a gente. Ou melhor, eu posso só pegar a shulker com a mão. E agora eu já tô mais limpo, porque eu posso tomar banho. Vai, vamos fugir daqui. Vamos fugir dessa casa. É aqui. É pela escada. Sai, sai, sai. E... Ah, um golem! Ele tava só me esperando. Parece que ele sabia que eu tava no cofre. Ah, vamos descer, vamos correr. Eu não vou deixar esse golem me pegar. Eu vou ter que quebrar essa caixa e levar ela no meu inventário rápido. Rápido, antes que o golem me pegue. Rápido, aí, corre. Assim eu consigo correr mais rápido. Vai, passa a porta. Uh, tem um quadriciclo e uma moto. Eu vou pegar um quadriciclo. Ai, senta na frente. Vai e foge. Nossa, o golem pegou a moto e ele tá vindo atrás de mim. Mas ele não vai pegar o dinheiro. Esse dinheiro é meu. Eu não vou deixar nem que eu tenha que levar esse dinheiro pra outro planeta. Falando em levar o dinheiro pra fora da Terra, eu encontrei uma pessoa trabalhando em um foguete. Esse foguete pode ser útil pra eu ir pro espaço. O golem nunca vai me pegar. Ih, olha só. Um foguete. Eu acho que é hora de trocar de veículo. Oh, 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 Bala. Oi, Atos. Você tá construindo um foguete? Eu tô. Eu vou ir pra lua. Dá uma olhada nesse quadriciclo que eu consegui aqui. Olha só que legal. Dá uma voltinha nele. Olha, é bonita a cor. Ah, gostou dele? Gostei, gostei. Agora é minha chance, minha chance. Eu vou pegar o foguete. Decolando. Dez, nove, oito. Você não vai me pegar mais, Bala. Eu tenho que escapar da Terra. É mais importante. Você tá fazendo com o meu foguete? Ele não tá pronto ainda. Eu vou embora pro espaço. Um, lançar. Adeus, Bala. O golem não vai me pegar nunca. Ah, não. O que é esse golem? Ele tá vindo atrás de mim. Ah, pena que o meu foguete não tá aqui pra me fugir pra lua. Ah, é um quadriciclo. Ai, 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 morra. Agora apareceu um painel aqui pra eu escolher onde eu vou ir. Eu posso ir pra Marte, Mercúrio, Vênus. Eu acho que eu vou pra Vênus. Ou Mercúrio. Ah, eu vou pra Marte. Vou pra Marte. Vamos primeiro ficar em órbita ou primeiro no planeta? Vamos primeiro no planeta. Aí, deu certo. Tamo descendo em Marte. Eu só não sei qual é a velocidade que eu tô caindo. Se eu cair rápido demais, quando chegar no chão eu vou explodir. E eu não posso explodir com todo o nosso dinheiro. Para de cair, para de cair, para de cair. Senão eu vou bater. Ah, liga, motor. Segura. Uh, pousei. Eu pousei na superfície de Marte. E aqui, finalmente, eu vou poder esconder o nosso dinheiro. Eu tô com muito dinheiro aqui no meu inventário. Muito dinheiro que eu recuperei dos villagers. E agora eu vou colocar uma bandeira. Uma bandeira por ser a primeira pessoa a chegar em Marte. Ha, ha, ha. Agora sim eu tô seguro. E eu vou fundar aqui o Banco Internacional do Atos. Ele tem as primeiras caixas eletrônicos. Ou melhor, mais que internacional. Interplanetário. E tudo que eu tenho eu vou esconder nesse cofre. Nesse Legacy Vault. A gente tira da Shulker e coloca dentro dele. Todo o dinheiro. Esse dinheiro aqui também. E esse dinheiro. Essas pilhas de dinheiro. Vai ficar tudo aqui. Eu também consegui essa picareta de dinheiro. Ela quebra muito rápido qualquer tipo de bloco e transforma em dinheiro. Eu pensei que eu tinha me livrado dos villagers. Mas ainda existem os villagers alienígenas. Eles vivem no espaço e eles são tão malvados como os villagers normais. Eu vou roubar dinheiro do Atos. Agora que eu já tirei tudo que tinha dentro da Shulker de importante. Eu vou quebrar ela. E eu quero ver aquele gelo. Tem gelo em Marte. Olha só que coisa interessante. Nisso que eu fui olhar o gelo. Um alienígena veio até o meu banco. E eu roubou o meu cofre. Ele tá levando embora. Pera, o que é aquilo? Um alienígena. Ele pegou meu cofre. Ah não, isso não vai ficar assim. É, eu vou dar flechada nele. Ele não vai escapar com o meu dinheiro. Volta aqui, seu alienígena. Volta aqui. Acertei. Vem aqui com o meu dinheiro. Ele pegou meu cofre cheio com tudo. Ah, mas eu vou finalizar ele na espada. Não quero nem saber. Largou o cofre. É agora. É agora. Matei. Matei. Agora eu vou pegar meu cofre de volta. Tá tudo aqui dentro. É isso aí. Perfeito. Vem, cofre. Eu vou te levar de volta pra casa. Mas eu tô muito feliz. Eu recuperei meu dinheiro. Eu vou comprar um monte de coisa. O que é aquilo? É bala? O que você tá fazendo no meu banco? Atos, você roubou meu foguete. Agora eu vou acabar com você. Era por motivos estratégicos. Não, você roubou meu foguete. Eu nem tinha terminado ele ainda. Ah, não. Eu vou ficar com tudo o seu dinheiro pra fazer outro foguete. Porque é muito caro. Você não vai pegar meu dinheiro, não. Ah, volta aqui. Não, eu não vou deixar você pegar meu dinheiro. Volta aqui. Ah, ele me matou. Agora eu vou pegar tudo o seu dinheiro. Não, devolve meu dinheiro. O bala roubou tudo que eu tinha. E agora? Deixa o like e se inscreva. Eu fui!